Não importa, seja para tiro, porrada e bomba, ou rifos de faíscas, fumaça, explosões, água, chuva, neve, laser, entre outros efeitos que você deve estar super acostumado, como aqueles de magia, de RPG, etc. É impossível fazer isso sem o sistema de partículas. Trovão, raio, relâmpago, enfim, tudo vem com o sistema de partículas. E a partir dessa aula a gente vai começar a trabalhar com o sistema de partículas. Vamos entender como é que funciona essa mecânica de estar trabalhando com essa forma tão dinâmica e tão essencial, independente de qual seja o games, até mesmo games 2D. Então vamos colocar a mão na massa. Olha só, vale lembrar, você pode alterar o layout aí da sua tela, da sua engine, da forma que você bem entender. Tem vários formatos e vale lembrar também que todas as abas arrastou, soltou, você consegue deixar elas livres, soltas. Alguns preferem estar trabalhando com as abas na vertical, elas vão se encaixando umas nas outras. Eu prefiro, particularmente, tudo solto. Vou fechar aqui, estou fechando, porque é importante você saber aonde está cada aba para poder estar invocando. Fechei, fechei, fechei. Todas as generações são dimensionais, só para que você esteja a par. Default é o padrão, o padrão é esse. O sistema de partículas, na realidade, o que ele é? Ele é um efeito, só que ele é um efeito composto de imagens muito pequenas. Na realidade, da mesma imagem, a princípio, você pode colocar múltiplas imagens, que são em termos de tamanho muito pequenos, muito leves. Não vamos falar não, vamos mostrar primeiramente. Vamos ver aqui, em objetos de jogo, ok, efeitos, sistema de partículas. Prontinho, nossa primeira partícula já está criada, nosso primeiro sistema de partículas. Por que tem esse nome de sistema? Porque é o gerenciamento de múltiplos elementos, da dinâmica de múltiplos elementos, que podem ser, inclusive, infinitos elementos. Olha só, pegou, deixa eu fechar aqui, eu estou fechando a aba, eu sempre gosto de deixar as abas assim, porque você vai sentir a necessidade de estar, das duas, uma, ou no monitor grande, ou em uma TV de 32 polegadas, que hoje está sendo o padrão do mercado. Eu mesmo estou gravando essa aula aqui em uma TV de 32 polegadas, aquelas que tem a entrada HDMI. Se você puder ter dois monitor, melhor ainda. Por que eu falo isso? Vai impedir de você aprender alguma coisa nessa aula? Não, não vai impedir você nem de trabalhar nem de desenvolver, mas vai te dar muito mais comodidade, porque é normal você, quando está desenvolvendo um game, ou um projeto, não importa, de maquete eletrônica, simulador, aplicativo, não importa qual seja a natureza, o fato é que você precisa de muito espaço para visualizar, porque normalmente sempre trabalhamos com múltiplos programas. Programa 3D aberto, generador navegador, editor de imagem, o Visual Studio para programação, etc, etc, e tal, ok? Aí de cara ele está emitindo, eu estou em uma visualização 2D, se eu jogar aqui em 3D, na verdade eu estou em uma visualização de perspectiva em 3D, e se eu jogar em 2D, ele vai continuar emitindo, ok? Só para que vocês vejam aqui, tá bom? Ele parou, tá? Perfeito, clicou, ele continua. Se eu clicar fora, ele para, porque ele entende que ele não foi acionado. Clicou, ele é acionado e continua. Segura, Alt, eu jogo em perspectiva, ok? Bem, deixa eu fechar aqui a aba de hierarquia também. Se eu for aqui na aba de hierarquia, eu tenho um elemento só, que é um componente, que é o sistema de partícula. Eu vou colocar uma nomenclatura nele, de partícula, é o nosso primeiro exercício, 001, ok? Partículas, coloco aqui no plural, perfeito? Fechou. E aí, claro, né? Vamos entender essa parte aqui, o inspecto, as propriedades, né? Se você não entender essa parte aqui, vai ficar impossível você conseguir fazer um efeito decente, porque você não vai ter noção do que está fazendo, ok? Primeiramente, a duração, a duração de emissão. O valor mínimo é 0,005, ok? Quanto tempo vai ficar sendo emitido? Tá? A partir do, quando você clica no runtime, que é quando você clica aqui em play. Observe que eu estou com a opção em looping acionada. E se eu desabilitar a opção em nuvem? Prontinho. Aqui, no caso, é em segundos, ok? Então, eu vou chegar aqui, vou jogar 2 segundos. Ok? Estou aqui com a opção... Eu estava no modo de execução, runtime, tá? Faça as alterações primeiro no modo de edição e depois coloca para executar. Tá como looping, não está? Desabilitei. Olha, foi lá, 1, 2, acabou. Prontinho, 2 segundos, ok? Então, primeiro campo é o campo de duração. É como se fosse um time, um delay, tá? E looping é looping infinito. Então, não importa qual seja a duração, se um segundo, uma hora, ou um milênio, se está em looping, ele vai ficar sempre constante, emitindo, ok? Então, eu vou deixar, a princípio, eu vou deixar 3 segundos, que eu acho que é de bom tamanho, para estarmos aí estudando. Estat do delay. Quanto tempo vai demorar para começar a ser emitido, né? Quantas vezes você joga um jogo, um projeto, alguma coisa do gênero, que só existe uma ação a partir de um determinado tempo, né? Então, eu vou jogar aqui, a partir de 7 segundos, tempo de vida. Opa, eu vou explanar com calma, com detalhes, o que é cada campo, para que você tenha um domínio completo, tá bom? Olha só, eu vou dar um play aqui. Para começar, são 7 segundos, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Prontinho, tá aí. É, deu mais ou menos isso, né? Então, mas enfim. O fato é que foi direitinho, eu contei de cabeça, mas se você pegar o cronômetro, você vai ver que vai bater 7 segundos perfeitamente. Ok, próxima aula, vamos estar dando continuidade.